Olá meus amigos, meu nome é Diego Ramírez, eu sou o muro colecionador e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o Mega Drive Feihau que é um Mega Drive que ele tem entrada de HDMI, testando ele numa televisão de turbo, né? Mas pra iniciar esse vídeo eu vou mostrar pra vocês primeiro ele na televisão Full HD pra depois vocês fazerem uma comparação de imagem com essa televisão. Dito isso, então, bora lá! O passado é a hora! Olha só, gente, vamos testar aqui, eu vou colocar a câmera bem de pertinho pra vocês verem o layout, tá? Já tá ligado o EverDrive Pro, tá? E agradecimentos ao Pinguinho, que foi ele que me doou esse hack aqui. Pinguinho, valeu, mano, é nóis, tamo junto. E aí a gente tá aqui, ó, o controle do Feihau, ele é sem fio, a gente entra no menu, tá? Então aqui primeiro eu vou focar a tela só pra vocês verem. Olha só, agora eu tô focando aqui pra vocês verem aqui, estamos na tela em Full HD no Mega Drive Feihau, numa televisão HDMI, tá? E aqui a gente vai tá fazendo a comparação de imagem, tá? Eu estou utilizando o Mega EverDrive Pro. A galera que se interessar no EverDrive perfeito do colecionador, só me chamar aí na inbox aí, ó. Então, bora agora, vamos pra próxima tela. Olha só, gente, aqui, ó, a gente vai tá focando aqui em três pontos, né? A vida do Sonic, o Sonic, né? E o tempo ali em cima, né? O score, o tempo e o rings. Então, a gente focando nisso, a gente vai ter uma base, né? De como é a diferença de imagem, tanto da televisão HDMI, como para a televisão de tudo. Olha só que legal aqui, ó. Eu coloquei aqui bem de frente com o Sonic, que assim você consegue ver os detalhes, né? O topete do Tails, né? Você consegue ver todos os espinhos nas costas do Sonic, o braço dele dobrado, o risquinho no sapatinho dele, né? A cauda do Tails, né? Até a florzinha do lado ali, a gente consegue comparar também. Olha só, aqui é bem legal. Aqui você vê a vida nítido, né? Uma nitidez impecável, tá? Inclusive, eu reduzi um pouco do brilho da televisão pra vocês verem melhor. Mas assim você consegue ver o rosto do Sonic com perfeição, né? O X, né? De três vidas ali, né? Bem detalhado, bem legal, tá? É uma experiência incrível. Olha só, aqui agora é a terceira e última comparação, né? A gente vem comparando aqui. Olha só a nitidez do ring vermelho, né? O amarelo nítido, né? Até mesmo, né? Essas palmeiras aí, né? Essas arvorezinhas, elas estão com uma nitidez, a nuvem lá atrás, né? Mas os números por si só, eles estão muito legais. Olha só, tem muita gente que não sabe, mas o Mega Drive Feihau, ele usa entrada HDMI, tá? Ele também tem entrada V, né? É tipo um Mega Drive com entradas perfeitas, né? Mas a gente vai fazer uma comparação pra ver se a imagem realmente é boa nas duas televisões. Tanto na de tubo como na HDMI. Na HDMI, a imagem simplesmente é excelente. Vamos ver na de tubo. Olha só, galera. Aqui é a televisão de tubo, tá? Pra você que é novo no canal, ó, já se inscreve aqui agora, né? E eu vou mostrar pra vocês agora, lado a lado, televisão de tubo e televisão de Full HD, a qualidade de imagem, tá? Você pode ver que na televisão de tubo, a imagem, ela meio que tá piscando um pouquinho, tá? É, isso aí, eu regulei o brilho e eu também desliguei a luz pra que o ambiente fique legal pra filmar a televisão e tal. Mesmo assim, é, isso aí é do Mega Drive mesmo, tá dando essa claridade assim, né? E a câmera, ela não consegue captar, mas a imagem, ela fica meio tremida, tá? Então agora, bora lá, vamos testar o jogo do Sonic. Olha só, gente. Bom, como esse vídeo é um vídeo de teste de imagem, eu vou deixar os cards aqui no meu último vídeo, que foi os prejuízos que eu já tomei na Feira do Rolo. Bom, tá aqui o ângulo que vocês estão vendo na televisão, tá? Então vocês veem assim, a imagem tá bonita e tal, mas de perto existe uma diferença, uma diferença e essa diferença, ela é gritante, né? E eu vou mostrar lado a lado, né? Pra vocês terem uma comparação melhor. Bora agora pra vida do Sonic. Olha só, comparando aqui, ó, a gente consegue ver o topete do Tails, né? O rabo dele, né? Só que os espinhos do Sonic na cabeça, você já não consegue ver todos com perfeição, né? A parte de baixo, né? O chão não tá tão nítido, a florzinha também não tá tão nítida, o rosto, a orelha do Sonic não tá tão nítida. Olha só, gente. O Sonic, quase que você não consegue enxergar ele. Os dois olhos dele, ó, um olho parece que tá tudo junto e tudo azul, a orelha não dá pra ver direito. Você pode ver que tem tipo um pixelado nesse X aí, ó. Você dá uma olhada nesse X aí, tem uns pontinhos brancos, coisa que não tem na televisão Full HD, né? O 3 vidas ali. Mano, a vida acaba, você nem vê que você morreu, mano. Olha só que interessante. Os rings de vermelho, cara, não dá pra você ler o que tá escrito, né? Você dá pra você ver o R, o I, o N já fica assim, o G tá apagado. Olha, entre os amarelos, você vê os pontinhos e essa oscilação da imagem também, né? Então não tá tão nítido. A árvore também não ficou legal. Bora agora, vamos fazer uma comparação lado a lado das duas imagens pra vocês terem uma noção melhor. Olha só, pessoal, se vocês estão gostando desse vídeo, ó, eu vou deixar mais um card aqui que foi dos youtubers babacas que ficam filmando na Feira do Rolo um vídeo polêmico que tá dando o que falar. Então clica nesse vídeo aí, é claro, né? Não se esquece de se inscrever. O número de curtidas caiu muito. Já curte esse vídeo aí agora, já se inscreve que isso ajuda demais o canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí pra dar essa força. Se você quiser ajudar de outra maneira, seja membro do canal ou colecionador. Então bora agora, vamos ver as imagens lado a lado e fazer a comparação final. Olha só, gente, aqui eu coloquei lado a lado a televisão Full HD, a minha esquerda e a minha direita, a televisão de tubo, tá? O primeiro teste é a tela do Everdrive. Na sequência entra agora a tela inicial do Sonic 2. Olha a riqueza de detalhes que tem na televisão Full HD e pra você ver que perde a qualidade na TV de tubo. Vocês podem reparar agora no gramado, né? E no Sonic, você vê que perde também mais um pouco, né? Na sequência, entra aqui a vida, cara. A vida, ela é muito nítida na televisão Full HD. E eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Vale a pena ligar o Mega Drive Feihau numa televisão de tubo? Olha a diferença gritante dos rings, cara. Mano, cê é doido, véi. Comenta aí o que você acha, que eu vou deixar as minhas considerações finais agora. E aí, gostou desse review de televisão de tubo versus Full HD, né? Do Mega Drive Feihau? Mas, cara, não termina aqui não. Pra você que acompanhou esse vídeo até agora, ó, eu vou deixar mais um card aqui, ó, que é dos altos preços do mercado gamer. E, cara, colecionador, existe uma solução de eu pegar e deixar essa imagem da televisão de tubo melhor? Sim, existe. Essa solução, ela é brasileira. Eu estou falando da Gamescare. A Gamescare, ela trabalha com produtos de qualidade. Inclusive, ela tem a caixinha, a plaquinha conversora de imagem. Se você tem uma televisão de vídeo componente, dá pra você extrair ao máximo da qualidade dessa televisão. E eu vou mostrar pra vocês agora a qualidade dessa caixinha que eu tô falando pra vocês. Olha, caras, simplesmente incrível. Olha só, gente, pra finalizar o vídeo, eu vou até deixar um card aqui em cima, né, da caixinha RGB da Gamescare. Cara, dá um liga, mano, dá um liga nesse gramado. Você vê até os pontinhos, todos os pontinhos serrilhados ali, ó, todos os gráficos pixel. Você olha pro Sonic e pro Tails ali, olha o topete do Tails. Ó, debaixo da orelha do Sonic tem até um pontinho, tá? Tem até um pontinho branco ali que você não via, né? Assim, mano, dá até pra ver que o Tails tá com duas caudas ali agora, todos os espinhos nas costas do Sonic, as vidas aqui embaixo, ó, tudo nítido, o olho do Sonic, tudo certinho. E aqui, cara, o mais da hora, na televisão de tubo, ó o Rings, mano, dá pra você ler nítido tudo que tá escrito, não tem nenhum pixel distorcido, mano. Isso é padrão de qualidade da Gamescare, mano. E a caixinha, né, ela fica aqui atrás, aqui, ó. A caixinha fica ligada, ela tem um cabo SCART, né, que liga. Né, aqui vem a caixinha, ela é transparente, linda, linda, né, tem um cabinho aqui, né, de imagem, que vai lá pra trás da televisão na entrada vídeo componente. Para mais conteúdo com imagem de qualidade como este, considere-se virar um membro do canal O Colecionador, ou então ajude agora mesmo com o Pix O Colecionador. Link na descrição. Muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!